Professor Alessio, aqui também estudantes do Colégio Manuel Mangueira cobravam a conclusão da reforma. O senhor que tem acompanhado essa questão, o que o senhor pode trazer de novidade? Olha, como eu falei numa entrevista anterior, nós iríamos mandar uma equipe, mandamos, no Manuel Mangueira. A partir da análise dessa equipe, o governador já autorizou e nós já estamos submetendo a Suplan, que é quem faz obras como essa, da Crispim e Coelho, para que proceda a todo o processo de levantamento das necessidades de engenharias que dão base para uma licitação, para que licite, para que faça de fato a reforma final e completa da escola Manuel Mangueira. Então isso já é uma coisa autorizada pelo governador João Azevedo. Tem como estipular um prazo? Olha, eu não consigo estipular prazo, porque o processo de levantamento, o processo de licitação é um processo burocrático, que depende de recursos, que não é executado pela Secretaria da Educação, que é executado pela Superintendência de Planejamento e Obras, que é a Suplan. O que eu sei é que as obras, desde o momento que a gente toma essa decisão de fazer até o momento que entrega, normalmente elas têm variado esse tempo de um a dois anos. Obrigado. 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 Obrigado.